Oi pessoal, eu sou Alain da OneLight Brasil e você que trabalha com áudio e luz e precisa de bandeja medusa, nós da OneLight trazemos a solução para você. São as bandejas da HJH, com as seguintes furações. Oito, vinte e oito, quarenta e dois, trinta e seis e quarenta e oito. A bandeja é construída em aço para conectores XLR. Tem a pintura na cor preta e o melhor acabamento do mercado. Lembrando que os conectores são vendidos separadamente. Quer saber mais sobre esses e outros produtos? Acesse nosso site ou no lightbrasil.com.br, siga nas redes sociais e não esquece de ativar a notificação. Até a próxima! Tchau, tchau!